Todo dia surge um produto novo, uma técnica milagrosa que faz XYZ e aí alguém começa a postar nas redes sociais os resultados maravilhosos que você se questiona, será que foi só aquilo que ele fez? O que será que ele aplicou ali? Se aquela fórmula foi fechada, se aquela fórmula você não consegue ver os componentes ali dentro? Começa você a observar se o produto, eu lembro de alguns tratamentos que tiraram modinha e depois logo caíram, começa a dar intercorrência, mas a intercorrência só começa a surgir depois de um tempo ou o paciente tem um resultado às vezes a curto prazo, logo depois vira um efeito cinderela, não faz um efeito total. Então quando a gente vê uma técnica nova, quando a gente vê uma coisa que está bombando na internet, o fato de estar bombando não é porque é pra você ou vai fazer seu consultório bombar, eu vou encher de paciente e você ganhar dinheiro. As coisas são muito momentâneas, então assim, nós somos profissionais da saúde, temos que ter um olhar crítico sobre tudo que a gente vê, seja sobre técnicas, seja sobre produtos, principalmente produtos, né? É muito fácil a indústria vir pra gente com um monte de artigos dizendo que aquilo é maravilhoso, eles mostram aqueles portfólios maravilhosos, né? Com cheio de figuras lindas, muito bem feitas, vai pra congresso com aqueles estandes maravilhosos e na prática, quando você vai ler o trabalho, ou o trabalho é um trabalho muito pobre, ou não tem dados robustos, ou foi feito justamente pra responder as necessidades daquela empresa. Eu sei que nem todo mundo tem facilidade de ler artigo científico, não é uma leitura fácil, primeiro porque tá em inglês, nem todo mundo domina o idioma, mas hoje a gente tem a ferramenta do Google Translator que facilita bastante, então você pega o artigo lá todo em PDF, você clica em algumas ferramentas, você consegue traduzir, tem uma leitura que dá pra você entender, mas independente do idioma podendo traduzir, né, facilitar a nossa vida pra leitura, você quando for ler um artigo, olhe como é que ele tá sendo elaborado, olhe como é que o autor escreveu aqui, como é que ele chegou àqueles dados, se ele teve um N robusto, se o produto dele, o que ele tá dizendo ali realmente procede, enfim, comece ali com o olhar crítico. Eu tive uma aula no mestrado, quando eu fazia na Fiocruz, inclusive foi disso, a gente olhar viés em artigo, e não é fácil, confesso pra vocês, é bem difícil. Às vezes a gente cai nessa armadilha de nós mesmos termos viés, por isso que quando a gente publica tem vários revisores, né, pra ler, reler, e achar erros ali, ou às vezes dados que não estão tão claros, ou dados que não estão tão robustos, pede pra você refazer. Escrever artigo não é fácil, o pessoal acha que é super fácil. Publicar em revistinhas de faculdade, dessas pequenininhas, ou pegar um TCC, nem sempre é um dado bom pra gente ler, eu sei que tem vários na internet, mas às vezes os revisores, os professores da banca, não souberam olhar aquilo com olhar crítico, ou às vezes aquela revista não tem essa banca tão criteriosa como tem umas revistas de alto impacto, então a gente tem que saber fazer esse tipo de análise. E se você não sabe, procura, poxa, se tem mais de um, dois, três artigos lendo aquele mesmo assunto, ah, esse aqui diz bem, esse aqui fala mal, esse aqui diz bem, igual quando a gente faz o TCC, se você não souber ler, lê mais de um trabalho pra você poder criar essa percepção, poxa, e lembra da faculdade, imuno, isto, físico, tudo é importante pra gente poder juntar esses conhecimentos e poder formar a nossa curva de aprendizado.